Você é convidado para a festa da Casa Bela, é isso mesmo, é uma festa de descontos incríveis. Sabe por quê? Eles estão comemorando a marca de 10 milhões de sofás vendidos junto com o grupo Simbal Estofados. É isso mesmo. Não são mil, não são 10 mil, são 10 milhões, é isso mesmo. E por isso tem descontos aqui de até 80%. Presta atenção, olha só essa belíssima mesa. Gente, essa mesa é linda, é laca, são 8 cadeiras esperando por você. Essas cadeiras aqui, estofadas tanto no assento quanto no encosto, olha o detalhe da costura, um charme. 12 parcelas de R$390,00. É isso, 12 parcelas de R$390,00, mas tem mais. Você procura uma mesa quadrada? É claro que tem, aqui tem muitas opções, olha isso, gente. Vou andar pela loja para te mostrar preço bom. Olha aqui, essa mesa é quadrada, tampo em vidro, a base mistura madeira com alumínio. Uma graça, uma graça moderna, confortável também, porque olha só as cadeiras. Com urino, tá? 12 parcelas de R$490,00. 12 parcelas de R$490,00. Agora encontrei sofá aqui, viu? Olha só quanto estofado bonito e barato. Presta atenção, oferta incrível para você. 12 parcelas de R$139,00. 12 de R$139,00 e tem mais, tá? Peças únicas e a impermeabilização é presente para você. Eu estou falando, é uma festa. Tem mais, eu vou melhorar. Tem preço muito bom aqui, é a grande liquidação com descontos exclusivos da Casa Bela. Por exemplo, olha só que charme, gente. É retrátil. 12 parcelas de R$99,00. É isso mesmo, é muito confortável. 12 de R$99,00. Olha aquela outra opção, retrátil e reclinável. 10 parcelas de R$189,00. São três lugares, é muito confortável. Gente, é só aqui na Casa Bela. Então aproveita, tá barato mesmo. São peças únicas e tem brinde para você. Olha só, gente. Essa opção aqui é incrível. Sabe aquele cantinho da sua casa? Quer decorar? Olha só que charme. São várias gavetinhas. Você consegue organizar tudo e o melhor, o preço. Olha isso. 12 de R$39,00. Gente, isso aqui é tendência. Sua casa vai ficar linda e tem mais preço bom. Vem comigo. Olha só quanta opção. Gente, permeabilização presente para você, tá? Eu estou falando, é uma grande festa. Olha só. Esse estofado aqui estava 12 parcelas de R$500,00. Esquece. Esquece esse preço. Agora 12 parcelas de R$299,00. É muito conforto para você aproveitar. Fica aqui no Anel Viário, em Guarulhos. Aproveita. Olha só. O número 2373. Telefones 2304-5452 e 2425-2678. 2304-5452, 2425-2678. Tudo isso fica aqui em Guarulhos. Aproveita, gente. Preço bom só pode ser aqui. Casa Bela, você é convidado.